E em Toledo, uma nova lei autorizou a Prefeitura a incrementar o orçamento do Hospital Regional. A unidade inaugurada há poucos meses está com déficit nas contas porque os atendimentos particulares foram judicialmente proibidos. Após a aprovação do projeto de lei, o governo municipal deve custear parte das despesas do Hospital Regional. Hoje, o Hospital Regional de Toledo terá o atendimento 100% SUS dentro de um acordo formado via TAC com o Ministério Público, com o Executivo Municipal e o Grupo Ideias. O contrato inicial entre a Prefeitura e a administradora do hospital previa 15% de atendimento particular. O dinheiro arrecadado pelo serviço privado ajudaria a custear o atendimento público, já que o valor recebido pelo SUS não é reajustado há alguns anos. Mas, depois da abertura do HR, o Ministério Público emitiu uma recomendação de que a Casa de Saúde deveria atender 100% SUS. A partir daí, uma solução precisava ser encontrada para que a população não fosse afetada. A preocupação agora é com o impacto que o aporte vai causar ao cofre do Fundo Municipal de Saúde. De acordo com o prefeito Beto Luniti, as contas vão precisar ser reajustadas. Nós vamos ter a formação de uma equipe de técnicos pela Prefeitura, que entende da área de saúde e de contábeis. Cabe ao município agora cumprir com o pagamento em torno de 1 milhão e 600 mil reais. Até agora, o município já recebeu cerca de 3 milhões de reais de emendas parlamentares. A promessa é de mais 10 milhões de deputados federais nos próximos meses. Hoje, o hospital regional está com 100% das alas em funcionamento. E nos últimos dias, chegou a lotar os leitos de UTI. É revoltante, né?